Muito bom dia a todos, estou chegando mais uma vez em Fortaleza, Ceará, Brasil, nesta terça-feira, 4 de outubro de 2011, veja aí a base aérea de Fortaleza. Estou vendo, Jesus, e mais um pepino aqui em Fortaleza. Tão chegando, tão chegando, tão chegando. Fortaleza, Ceará, Brasil. Terça-feira, 4 de outubro de 2011, olha o solzão aí, aqui é a terra do sol, terra da luz. Pode ser? Faz aérea de Fortaleza. Bora Dessa vez eu vim com o meu Mano, que está ali atrás Tchau Tchau